Bom dia! Portemo! Ainda nem sei falar caipira. Caipira, né? Caipira! Vou matar um frango ali. Você fala que vem caipira. Caipira. Vai pescar, senhor. Vai, sou leve eu, então, uai. Pega sua barra e vambora. Mas nós está na tia. Ô, Pedrinho, tenta ligar sua câmera aí, para a tia tentar te ver. Pois é, último dia. Eu não consigo. Tia, por que a câmera do Vitor Hugo não liga? Sei, sei não. Tia, eu acho que é porque ele não quer aparecer, tia, talvez. Ah, Vitor, você nunca mais me vê. Ai, Vitor Hugo, desculpa, então. Pronto! Tia, não. Terminei, agora que eu vou terminar. Agora que eu estou pintando o parquinho, tia, eu nem... Tia, eu vou estar terminando muito. Não, muito, muito. Pintando. Ele está pintando. Ô, tia, eu acho que o Vitor Hugo, ele... Eu acho que é a internet do Vitor Hugo que não deixa ele sair, que não deixa ele ligar a câmera. Ô, tia, por que que essa prova quer saber tudo da nossa vida? Quem? Essa prova que a senhora escreveu, por que que ela quer saber tudo da nossa vida? Ué, mas nem perguntou da vida da vida da gente. Está perguntando do nosso município, não é da vida de vocês. Ô, tia, mas eu duvido que se agora a gente tiver mais uma prova, vou perguntar... Oi, Miguel, pode falar, Miguel. Já morreu. Ótimo. Se essas meninas tivessem silêncio, elas já tinham terminado. Elas ficam aí atrasando a prova, porque não param de conversar. Eu vou passar para o sete. Tia, não faço, já estou pintando o último, tá? São dois errados e dois certos. Eu vou esperar que você não está conversando. Ô, tia, calma que eu já estou terminando. Estamos certamente. Tia, calma que você não está vendo. Luan, terminou? Tchadani, Tchadani Luan A primeira aula já tinha terminado Vixe Tchadani Oi Sabe essa daqui, ó Essa blusa aqui, ó Essa daqui Sim Tá vendo? Tô É a mesma que é da mulher que ela tá usando aqui Sabia? Não É a mesma Eu acho que eu não repara na coisa Sim, eu tenho uma notícia boa pra te dar Tô terminando Oi, tia É a mesma notícia boa pra te dar Terminou? Eu já tô terminando Terminando É boa, tia Pelo menos eu tô quase terminando já Nem um pouquinho Oi, tia Oi Terminei Terminei Ótimo Quem não terminou, fala o nome pra mim Alistair Gente Esse é o nome do Antônio Alistair Alistair Eu tenho uma notícia muito boa pra te dar Tia, deixa eu te dar uma notícia. Terminou. Terminei. Sabia. Tia. Oi. Eu não terminei. Tia, só falta o que eu tô terminando. E falta só a mulherzinha, tia, pra mim terminar agora. Já tô terminando a cabana. Tia, sabe que hora que eu fui acordar hoje? Eu acordei, era 9h50. 9h50, tia. Eu nem longeei, tia. Quase na hora da aula. É agora de três horas. Tia, sabe que horas que eu acordei? Sete e meia. Não, 9h18. Nossa, todo mundo acordou tarde hoje, hein? Sabe que horas que eu acordei? Ah. Eu acordei 8h. Eu acordei 8h16. Tia, eu acordei 6h. Coitada. Não, isso aí já é mentira. Porque você tem que ir pra casa da sua avó, né? Aham. Por isso que você tem que ir pra casa. Também que amanhã é sábado. O tia. Tá de férias. Essa mãe vai ficar branca. Amanhã eu vou levantar 6h de novo, mas... Também? Aham, que amanhã minha mãe trabalha só um pouquinho. Ah, até meio-dia, né? Quando chegar quase a hora do almoço, minha mãe já tá aqui. Não, João, eu já vou ter que ir pra doar. Oi, João Henrique. O quê? Oi, João Henrique. Oi. Tudo bem? Oi. Nossa, Sofia, eu lembro dele pequenininho. Oi. Eu lembro dele ainda no carrinho. Ele fala, gente, viu? Ele falando oi. Oi, tia. Oi. Eu lembro dele ainda... Eu lembro dele ainda bebezinho. Oi. Tá fazendo tarefa? Direitos. Tá, João Henrique fazendo tarefa? Tinha, né, hein, meu Deus do céu? Que gracinha. Podemos, gente, passar pro sete? Rapidinho. Ah, não vai desligar mais, não. Vou desligando aqui e vou começar. Tá bom, terminei. Relacione os direitos do quadro com as fotografias que os representam. Direito à moradia, direito à educação, direito à saúde, direito à alimentação saudável. Na outra página, tem as imagens. Na outra página, tem as imagens. Aí vocês vão olhar. Ó, a primeira é um conjunto habitacional sendo construído no município de Altamira, no Pará, em 2014. Do lado, adolescente sendo atendida por dentista, no município de Itapevi, em São Paulo, em 2013. Depois, criança se alimentando, no município de Amambai, né, no Mato Grosso do Sul, em 2012. Aí, a última imagem, transporte escolar no rio Traquateua, no povoado de Coatipurumirim, município de Traquateua, no Pará, em 2012. Então, vocês vão olhar, presta atenção, vocês vão olhar no quadro. O primeiro, direito à moradia. Aí, vocês vão olhar qual imagem que está mostrando o direito à moradia. Depois, vocês vão olhar direito à educação. Educação, aonde que está se referindo direito à educação, direito de estudar? Depois, direito à saúde. Qual dessas imagens está representando o direito à saúde? E, por último, direito à alimentação. Ah, tem que escrever direito à alimentação, direito não sei o quê. Tem que escrever, aham, exatamente. Tia, rapidinho. Tia, põe lá no quadro. Tia, eu entendi. Eu entendi tudo. Vou deixar aqui, ó, no quadro para vocês verem, então. Vou aumentar um pouquinho. Tia. Aí, ó, e vocês fica mais fácil, né, de ver? Tia, tem que ser maiúsculo. Eu entendi. Deixa eu falar. Não precisa. Eu entendi tudo. Eu entendi tudo, né, tia? Eu entendi que, tipo, se aqui tiver direito à educação, a gente tem que escrever, certo? Em algum quadradinho, certo? Mas só que eu não entendi, é o quê? Eu não estou conseguindo, eu estou ficando confusa de achar a casa, a direito à moradia. Não sei se tem. Vai fazer o que você encontrar e aí o que sobra é ele. Não sei se tem que escrever direito à não sei o quê, direito à não sei o quê, direito à não sei o quê. Então, agora é só abrir a árvore. E me fala por que o acento agudo é diferente do outro acento agudo. É porque esse aqui não é um acento agudo, ele é crase. Ele não é acento agudo. Ô, tia. Mais pra frente, você vai aprender sobre crase. Ô, tia, Dani. Tá, então ele vai pro outro lado. Aí, tia, quando a gente for escrever, tipo, é, direito à alimentação saudável, se tiver que a gente tem que escrever isso na linha. Direito à alimentação saudável. É? A imagem que estiver representando é o que você vai escrever. Então, pois é, eu tô falando. A imagem que estiver representando, tipo, se for direito à alimentação saudável, a gente tem que escrever direito à alimentação saudável? É. Na imagem que estiver representando a alimentação saudável. Aí tem uma linha, você vai copiar do quadro na linha. Ah, tá. Eu deixei aqui o quadro pra vocês não precisarem ficar virando a folha. Oi, tia. Oi, Davi. Já terminou. Só pintar a água de uma água. Isso aqui é uma imagem que é muito ruim. Ah, o quê? Aí, pra vocês não precisarem ficar virando pra um lado, virando pro outro, vocês deixam na imagem e olhem o quadro aqui na minha tela. Ai, tomei uma água gelada agora. Não parte doce. Tia, principalmente nesse fio. Já foi. Já foi, já foi. Ô, tia, que hora que a gente vai fazer as brincadeiras? Quando acabar a prova. Eu escolhi... Eba! Eu escolhi algum outro. Ô, tia. Tia, não se esqueça que a ideia das brincadeiras foi minha, tá bom? Nem tô lembrada. Tia, meu irmão. Fala, tia. Oi, Miguel. Nem. Ficou bem a prova. Pinto a árvore de Natal. Pinto a árvore de Natal, Miguel. Pintei. Pintei tudo. Oi, Sofia Mariana. Terminei. Pinto a árvore. Vou pintar. Terminei também. Pinto a árvore. Sim. Ô, tia. Entendi. Ah. Eu não queria te dizer isso, mas eu já tô terminando a prova. Nossa, tia. Tia, tia, dizia o que é que é isso. Não sei. Chá. Hã? Chá. Não. Ah, medo. Remédio. Acertou. Ô, tia. Remédio. Ô, tia, eu tomo muito remédio desses aí, tia. Oi, Sofia Mariana. Eu tava fazendo isso aqui pra prova, e foi o João Henrique fez isso aqui. Ah, João Henrique. Ele faz dois anos, quando? Agora eu vou pintar a árvore, tia. Quando é que ele vai fazer dois anos? 21 de dezembro. Que espertinho. Meu irmão é do dia 20. Tia, eu já tô pintando a árvore de Natal, tá? Tá ótimo. Tia, eu vou começar a pintar a árvore de Natal. Oi, tia. Oi. Oi, tia. A gente vai entrar de férias, não vai? Aham. É, amanhã. Até segunda a gente não vai ter mais aula, né? Né. Até segunda a gente não vai ter aula. Ah, então, tia, tem gente... Ok, eu vou fazer só umas demonstrações, que eu já terminei a prova. Umas demonstrações de gente na férias e gente na escola. Me despedindo da professora, eu posso? Pode. Tia. Tia. Tia, ela falou. Tia. Tia, a gente não vai ter aula. Tia. Tia, a câmera tá travada ali. Gente que entraram de férias, solta aqui. Gente que entraram de férias, solta aqui. É, eu tô de férias. A sua câmera está travada, Alissa. Aí, agora voltou. Peraí, então. Voltou. Gente, não vai ter... Gente, gente de férias. Gente, eu tô de férias. Gente, eu tô de férias. Ô, tia. Oi, Sofia Mariana. Qual que é a sua cor preferida, tia? Não sei. Tem nem ideia. E a azul? A minha é azul. A minha é rosa e roxo. A minha também. Então, a sua é a mesma da Laura. Rosa e roxo. A minha é azul. Ô, tia. A minha é ciano. Olha que cansaço. Azul, vermelho. Tá todo mundo para aquele trem. Ô, tia, eu também, tia. Eu gosto de violeta. Eu gosto de violeta. Tia, olha que cansaço. Tia. Que dano, olha que cansaço. Atenção. Todo mundo. Vai ter alguém. Terminou. Eu terminei. Agora eu vou pintar a árvore. Eu tô pintando a árvore de Natal, tia. Eu vou pintar a árvore, tia. Ainda, né, Alicia? Ainda vai pintar. E tá aí conversando. Eu tenho que tomar meu remédio. Não, não tem. Não, não tem. Não, não tem nada. Ainda falta terminar. Terminei, terminei. O Brian. Felipe, o Guilherme, vocês já pintaram? Tá pintando. Tá pintando? O Guilherme e o Felipe. Tia, eu terminei de pintar. Quem mais tá pintando? A Sofia Faria, Yasmin. Yasmin Fernandes Duarte. Luiz Felipe, tá pintando? Tá. Juan já pintou, né? Tia, terminei. Eu quero saber, cadê o Luan, que eu não tô vendo, o Davi. Ah, o Luan. Tia, terminei tudo. Cadê o Davi? Cadê o Davi? A garotada do restaurante, esperando o povo terminar de pôr a comida lá. Não. 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 Quem terminou, arruma a prova direitinho. Madrugada. Pode guardar. Tia, eu vou pintar só a prova. Ó, vou fazer assim, eu vou pintar a prova. Eu vou pintar a prova agora. Tia, amanhã é prova de quem? Amanhã é sábado. Amanhã é férias. Amanhã é férias. Amanhã é férias. Ó, presta atenção no que eu vou falar. Quem puder levar as avaliações hoje, já pode levar. Quem não puder, levem, por favor, segunda-feira. Tá, 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 que eu posso afligir. Não precisa mais levar livros, não. Tá, nem caderno, nem nada. Só essa avaliação. Hoje, segunda-feira, tá? Eu não tô escutando nada, tá, mas é um barulhinho. Eu desliguei os microfones. Vou repetir. Quem puder levar as avaliações hoje, leva hoje. Quem não puder, leva na segunda-feira. Não precisa mais levar nem livros e nem cadernos pra corrigir. Só as avaliações. Ótimo, Sofia. Agora, eu vou colocar uma história aqui sobre o Natal. Eu posso falar? Se der pra ouvir, vocês me falam. Se não der, eu vou... Eu não vou colocar, tá? Se der pra ouvir rapidinho. Eu não vou colocar. Ótimo, escuta. Desliga os microfones. Posso falar? Vou colocar. Posso falar? Não, agora não, Alice. Rapidinho. Não. Não. Todo mundo de microfone desligado. Eu vou começar a história e se não... Aí eu vou perguntar se tá dando pra ouvir ou não. Vou colocar um pedacinho pra vocês verem se tá dando pra ouvir. Jingle Bells, Jingle Bells. Pera aí que tá no... O meu volume aqui não tá no máximo. Vou colocar aqui no máximo. Tia, eu vou tentar pôr... Não coloca, tia. Não coloca no máximo porque já tá muito alto. E aí? Vou tentar. Silêncio, Vitor Hugo. Eu amo o Nacau. Jingle Bells, Jingle Bells. Eu amo o Nacau. E eu amo o Papai Noel. Tá dando pra ouvir? Ah! Tá travando, tia. Tá travando. Eu fiz uma pergunta, eu quero que responda só a pergunta pra ele. Tá dando, viu? Tá, tia. Mas o Nacau, porque a gente fica travando. Ele fica um pouco travando. Ô, tia, eu não tô te ouvindo. Mas dá pra ouvir, tia. Ele tá falando muito bom. Ele tá travando, mas é bom. Dá pra ouvir. Dá pra ouvir, tia. Dá pra ouvir. Pode rodar. Eu também, mas Tufu, você sabe que nós chamamos de natura? Tal, porque Jesus Cristo nasceu naquele dia. Mesmo? Não. Mas agora você me conta. Por favor, conte-me uma história de Natal. Conte-me a história do aniversário de Jesus Cristo. Hoje eu vou te contar a história mais maravilhosa de todas. O nascimento de Jesus Cristo. A história do Natal. Cerca de dois mil anos atrás, em uma pequena cidade chamada Nazaré... Calma, que é uma amiga. Era só a amiga casada. Havia uma pequena casa, onde morava uma jovem judia chamada Maria. Ela não era casada. Mas ela casaria em breve. Com um bom homem, chamado José. Um anjo do Senhor, Gabriel, um anjo muito importante, apareceu a Maria. Quem é você? Eu sou Gabriel. Não tenha medo, Maria. Você encontrou o favor de Deus. Ele te ama muito. Deus me enviou aqui para lhe dizer que em breve você terá um filho. Hã? Eu? Um filho? Um filho? Sim, um filho. Ele será chamado de Jesus. Ele será bondoso e será chamado filho de Deus. Maria foi muito obediente. E ela disse... Eu sou feita a mão do Senhor. Que Deus faça comigo como quiser. Maria queria fazer exatamente como Deus lhe pediu para fazer. Já estava perto do dia em que Maria teria seu bebê. O imperador romano enviou soldados para anunciar uma nova lei. Ok, escutem todos. O imperador César Augusto diz que todos vocês precisam pagar alguns impostos agora. E registrem-se para o censo. Então, Maria e José foram para Belém. Porque era lá que José tinha que pagar seus impostos. Era cerca de 100 quilômetros de Nazaré até Belém. E a viagem levou muitos dias. E quando chegaram a Belém, adivinha o que aconteceu? Todos os lugares estavam cheios. Todas as pousadas estavam cheias. Maria, espere aqui. E fique à vontade. Porque eu vou tentar encontrar algum lugar adequado para ficar. José continuou batendo e batendo repetidamente. Ele estava procurando e procurando um lugar para ficar. E Maria estava prestes a ter um bebê. Bem, tentei quase todas as pousadas e parece que todas estão cheias. Querida Maria, como você se sente? Eu estou muito cansada, José. Mas não se preocupe. Estou certa de que Deus proporcionará um lugar para nós. José e Maria estavam tão cansados e não sabiam o que fazer. Oh, Deus, me diga o que fazer. Ajude-me. Não tenho ideia. Nenhuma pista. É triste que Maria e José não tivessem lugar para ficar. Nenhum lugar para ir. Um lugar que ninguém esperaria que o Filho de Deus nascesse. Não era um palácio, nem algum castelo, nem um edifício elegante. O Filho de Deus nasceu em um pequeno e modesto estábulo. Eu irei buscar um pouco de feno para que você possa dormir confortavelmente esta noite. Naquela noite, Jesus nasceu. Ah, foi uma noite maravilhosa. Uma estrela gigante brilhando no céu. Não havia berço. Então, eles colocaram o bebê Jesus em uma manjedoura. Estava cheio de feno fresco e ficou confortável para o bebê. Perto de Belém, naquela noite, havia alguns pastores mantendo os olhos sobre os seus rebanhos de ovelhas. Quando, de repente, um anjo apareceu para eles. Eu tenho boas notícias para você. Existe um salvador que nasceu. O quê? Sério? Qual salvador? Podemos vê-lo? Onde ele está? O anjo lhes disse onde encontrá-lo. Os pastores estavam tão animados e felizes... Que foram correndo para o estábulo. E encontraram Jesus ali, assim como o anjo lhes havia dito. Depois de ter visto Jesus, eles espalharam a notícia. E todos os que ouviram ficaram maravilhados. Maravilhados, assim como você. Isso não soa mágico, Tofu? Tão mágico e divertido, tia. Estão feliz que os anjos cuidaram de todos eles. José, Maria e o bebê Jesus. Obrigado por me contar a história do Natal. Amanhã eu contarei a todos na minha escola. Isso será ótimo, Tofu. Eu adoro te contar novas histórias. Mas tenha cuidado e não caia dessa escada. Não há anjos por aqui para salvar você. Você, meu anjo. Eu sempre vou te amar, Tofu. Feliz Natal. Para as suas canções favoritas, estou... Gostaram? Você me deu até sono, tia. Posso me tirar um cochilo? Tia, agora a gente vai fazer as brincadeiras? Vamos. Ô, tia. Eu quero saber se vocês gostaram da história que ninguém me recebeu. Eu amei, tia. Eu amei. Tia, a minha irmã vai participar. Hã? Hã? Minha irmã vai participar. Hã? Então vai ser 10 jogos. Gostinha! Só não põe joguinho de matemática. Só não põe jogo de matemática. Fora! Tia! Tia! Também me deu um sono, estou contando a dormir. Vou conectar a minha câmera aqui por um minutinho. Ai! Que preguiça que eu tô... Nossa, tia, tô com uma preguicinha que dói. Ô, tia! Oi! Esse desenho, esse desenho que eu vi, tia, é igual um desenho que eu vi na Netflix. A Estrela de Belém. É verdade, a Estrela de Belém. É a Estrela de Belém, mas... A Estrela de Belém que eu não tô. Sofia! Sofia! Sofia, a Estrela de Belém é essa daqui, ó. Vem ter... De verdade... Nossa, eu não sabia o que eu descobri ontem. Tchau! Quer ver? Vem ter uma vez. Não conversa, não. Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! conversar, eu não vou chamar para participar. Quem vai começar é o Vitor Hugo. Vitor Hugo. É o Jogo da Memória? Pode escolher uma carta. Primeira da primeira. Primeira carta da primeira linha. Uma bota ou uma meia, né? Meia, uma meia. Uma meia de Natal. Segunda linha é quinto quadrado. Não. É o diretor. É. Segunda da terceira linha. Essa. É, Filipe? É. Bolinha de Natal. Segunda linha da quinta carta. Ponto pro Felipe. Outra aqui, Filipe. Segunda linha. da segunda. Uma de Irlanda. Uma de Irlanda. Terceira linha. da terceira. Papai Noel. Papai Noel. Guilherme. Última linha. Quinta carta. Bolinha. tia, isso é uma ameixa. Tia, isso é uma ameixa. Pode, eu também. Hum, deixa eu ver. tia, isso é uma ameixa. Tia, isso é uma ameixa. Isso é uma ameixa. Diga o microfone, Vitor. Primeira linha, última carta. A meia. Ai, meu Deus, deixa eu ver. Terceira linha, primeira carta. A Alícia. Primeira linha, última carta. Primeira linha, primeira carta. Certo, Alícia. Você de novo. Segunda linha. Quarta carta, terceira carta. Terceira. Terceira. Última linha. Quinta carta. Certo, Alícia. Você de novo. Nossa, velho. O que? Você de novo. Última linha. Primeira carta. Irlanda. Segunda linha. Não, terceira linha. Terceira. Pode falar. Terceira linha. Terceira carta. Terceira carta. Terceira carta. Papai Noel. Miguel. Miguel. Quarta linha. Primeiro quadrado. Irlanda. Segunda linha. Segundo quadrado. Certo, Miguel. Você de novo. Terceira linha. Quinta. Tchau.